Tatiana vai no Ceará, o melhor em campo ao Doutor. O Doutor vai marcar, atenção. Edu vai marcar, ele é bom, chutar da semana, vai chegar, gol, 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 gol. Gol! O Zaino, Edu, Edu, o Imperador Azul com o Clássico Firme, Drivou seu marcador Sem muita praça Com muita categoria Mandou pro fundo o gol Fazendo de forma notável Um notável momento maior do futebol Sensacional Beleza de gol No Virena não Sai a frente quando eram decorridos 37 minutos Um notável momento maior do futebol Um notável momento maior do futebol